Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos aqui no canal, olha só, já vai se inscrevendo aí, ative as notificações pra não perder nenhum dos vídeos novos se você gosta de marketing digital, renda extra, automações e tudo mais. Olha só, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a conta aí do AdSense, tá? Sobre AdSense, tá? Você que tem um blog que é monetizado, tem canal no YouTube, então você precisa tá vendo agora e correr lá na tua conta do AdSense porque tem com certeza uma mensagem pra você verificar o seu formulário fiscal pra atualizar ele agora até o dia 31, se eu não me engano, 24 de dezembro senão você pode acabar perdendo sua monetização permanentemente até que você não agilize esse formulário fiscal então nesse vídeo eu quero mostrar pra você o passo a passo aqui pra você ir lá preencher, atualizar esse formulário de uma vez aí e já fazer o envio e não perder aí sua monetização, seus lucros aí, sua renda aí com o blog, com o teu blog que tá monetizado ou com o seu canal do YouTube, tá? Então espero ter ajudado e vamos lá pra tela direto já mostrar pra você o passo a passo aqui pra você aí, confira, vamos lá! É isso aí então pessoal, agora Google AdSense tá exigindo aí um novo formulário, né? Pra quem quiser aí continuar a receber pagamentos de blog ou do YouTube quem tá usando o Google AdSense aí precisa então enviar um novo formulário aí pra verificação do Google conforme diz aqui, esse formulário aqui, né? Seu formulário fiscal expira, né? Tal, 2020 o Google precisa de ter 30% dos seus pagamentos ou suspendê-los completamente até o novo formulário fiscal seja aprovado então quanto antes, pessoal, você já fizer aí, enviar esse formulário já vai regularizar tudo aí com o Google então isso é crucial, fundamental aí, então espero que você veja esse vídeo aqui já compartilhe esse vídeo aqui pra muito mais pessoas que tem canal aí no YouTube pessoas que tem blog aí, que estão com contas no AdSense em geral precisam saber dessa informação que é muito importante, tá? e o tempo também, claro, está se esgotando e até pode passar nesse período aqui, né? mas como diz aqui, eles podem suspender as contas completamente, né? como contas de pagamentos do Google, dos blogs, de canais até que o formulário seja enviado e aprovado, tá? então eu vou tentar aqui fazer junto com vocês, pra vocês terem uma ideia de como é esse formulário pra não ficar dúvidas lembrando, eu tô, primeira vez que também tô acessando essa área aqui e vou tentar fazer aqui, vou lá, enviar um novo formulário então aqui, ó, aqui já tava como aprovado, né? e tudo mais, não sei se precisa preencher alguma coisa aqui acreditar que não, enviar um novo formulário vamos ver aqui, documentação clicar aqui pra ver, não beleza, acho que deve ser aqui vamos ler, né? que sempre o importante é ler, né? sua relação fiscal com a Google é baseada em informações fiscais que você envia dados do seu perfil para pagamentos Estados Unidos, tal, tal, tal então eu acredito que seja que você vai entrar aqui simplesmente vai clicar aqui, enviar um novo formulário mas eu, pra garantir antes que eu entre nessa tela aqui vou clicar aqui não tem a opção de abrir uma nova janela porque eu quero continuar nessa janela porque vai que eu preciso de alguns desses dados aqui, né? e aí não vou ter mas enfim, acredito que deva ser só voltar depois deixa eu clicar aqui em enviar um novo formulário a iniciar um novo aí, então esse aqui vai ser removido então tem algumas informações aqui que eu tenho que ter salvo aqui eu preciso saber porque vai que pede aqui nesse novo formulário e aí eu preciso saber, então o que eu vou fazer? vamos abrir um bloco de nota aqui, pessoal pra nós já deixar salvo aqui algumas informações pra depois se perguntar a gente saber, né? isso é dá pra ir fazendo as coisas depois bom, aqui eu acho que é enviado, tal isso aqui não vai precisar que são dados meus então aqui embaixo eu tiro aqui pra baixo é o que eu preciso bom, vamos lá, pessoal vamos clicar aqui, então enviar um novo formulário iniciar um novo formulário duração estimada de 15 a 20 minutos para manter sua conta segura precisamos confirmar sua identidade depois de uma hora você precisará fazer a verificação novamente e as informações já enviadas não serão salvas use o perfil de pagamento correto do beneficiário que está enviando as informações fiscais ao Google o formulário fiscal precisa ser assinado pelo beneficiário ou alguém autorizado para agir em nome talvez peçamos para você enviar outros documentos fiscais depois de concluir o formulário o Google não pode fornecer consultoria fiscal para receber caramba, hein? parece que está bem complicadinho isso aqui olha o tempo que leva e pelo que está pedindo aqui vai pedir qual que é use o perfil de pagamento correto ai 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 então vamos fazer o seguinte vamos cancelar aqui vou até em pagamentos pessoal vou em pagamentos aqui para ver qual que é o banco que eu estou recebendo bem certinho para anotar tudo porque provavelmente eles vão perguntar bom anotei tudo o que eu preciso aqui agora vamos lá vamos tentar novamente enviar o novo formulário bom pessoal tem que enviar esse formulário não adianta né não tem jeito senão eles vão cancelar aqui e vamos lá vamos iniciar aqui muito bem pessoal olha só acessando aqui a conta e olha já vou começando a preencher aqui o formulário que eles estão perguntando tá qual tipo de conta então coloquei pessoa física não sou uma entidade né não individual entidade não você reside nos Estados Unidos não né aqui a gente tem que pegar o bloco de nota para ver qual desse mas dá para ler aqui esse formulário geralmente é usado por pessoas fora dos Estados Unidos ele também é utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal esse formulário geralmente é usado por entidades então não é esse eu não sou entidade eu sou esse aqui tá então vamos seguindo aqui pessoal olha só vai escolher aqui o WA8BEN tá e clica em abrir formulário então aqui você tem que verificar né se teu nome está certinho e tal nome fantasia não precisa país cidadania então vamos colocar aqui Brasil coloca Brasil aqui pessoal não precisa opcional não precisa mexer aqui também deixa assim mesmo tá coloca aqui então é próximo então aqui olha só vamos verificar aqui em cima tá tudo certinho tem que verificar aqui teus dados endereço residencial permanente o endereço da caixa de postal tal 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 vamos ver aqui aqui pessoal você vai colocar teus dados certinho tá como você tem tá aqui não marca aqui embaixo então colocamos o nosso endereço olha o meu já está salvo aqui tá tudo salvo olha só coloca bem certinho assim tá e marca aqui e aí coloca próximo tá clicou em próximo aqui pessoal vamos lá para a próxima parte aqui né então olha só vai sempre conferindo aqui em cima para não escapar nada aqui você está reivindicando uma taxa total fiscal a lei dos estados unidos pode impor uma taxa total geral dos estados unidos esse tipo de tributo pode ser reduzido ou ilimitado beneficiário qualificado sobre um acordo fiscal relevante não me qualifico para a taxa de detenção você coloca não coloca aqui não tá porque a gente no Brasil não tem né ó sua sua região tem que ler aqui ó sua região Brasil e os estados unidos não tem um acordo fiscal não tem tá então você coloca aqui não e dá um prosseguir então eu clico em próximo então aqui pessoal vamos lá lendo novamente tá acordo tributário tal 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 atividade e serviço realizado nos estados unidos é fulano tal eu né realizou atividade e serviço nos estados unidos ou pretende fazer isso no futuro não e aqui confirmo que os serviços prestados no google ou afiliação deles serão realizados exclusivamente fora dos estados unidos e que qualquer obra tal 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 confirma aqui e próximo então pessoal nessa parte aqui você deixa isso aqui como padrão como tá aqui ó bom sempre sugiro você subir acima conferir se tá tudo certinho chega aqui embaixo deixa mesmo assim ó tá preferencial de entrega de documentação fiscal dos estados unidos formulário tal 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 então aqui google pode enviar um formulário fiscal deixa entrega digital tá porque é muito mais rápido do que uma entrega né é pelos correios tá então aqui é bem tranquilo deixa aqui tá e aceito eu aceito contrato entrega digital marca aqui beleza e marca e vai para o próximo clicando em próximo vamos lá vamos ver aqui já surgiu o formulário tá formulário que é digital então você clica em confirmo aqui e vai dar um ok para você salvar esse formulário aqui tá clicamos em próximo pessoal nessa parte aqui eu pulei esqueci tá você tem que clicar aqui no formulário para ele abrir ele vai abrir o formulário aqui para você salvar aí tá você baixar ele é importante você você baixar o formulário tá abrir o formulário então você confere seus dados estão tudo certinho aqui e aí sim você simplesmente pega deixa eu ver aqui clica em baixar vai baixar no teu computador documento formulário AdSense pronto salva aí podemos voltar aqui e aí sim a gente clica aqui em próximo tá depois que você baixou teu formulário clicou em confirmar clica em próximo aqui você vai clicar aqui a certificação e declaração fiscal sob pena de falsos muito tem tudo isso aqui mas você pode clicar aqui para não perder muito tempo sob pena e tal clica aí logo abaixo aqui esta declaração fiscal pode ser aplicada a pagamentos anteriores se você enviar a seguinte certificado opcional tá e aqui sua assinatura sou beneficiário ok confirma se aqui embaixo está o teu nome certinho confira aqui pessoal lembrando essa parte aqui você não precisa marcar tá confere aqui coloca que você é o beneficiário confirma teu nome ver se está certinho aqui e clica em enviar muito bem pessoal como vocês podem ver então aqui já formulário tal a status aprovado enviado 14 de novembro hoje tá hoje 14 de novembro tá então a cada 3 anos tem que estar enviando isso aqui tá então aqui já tá aqui enviado né deixa eu ver aqui os dados tal expira em 31 de dezembro 2027 agora então né então tá tudo certo agora aqui esse formulário já tá aqui aprovado atualizadinho tá podem ver aqui deixa eu dar uma atualizada aqui ainda tá aparecendo aqui necessário aqui pra fazer a verificação mas não já foi enviado o formulário novo aqui já tá aqui como aprovado tal tudo certinho tá essa mensagem bem provável que logo logo ela já vai sair daí então é dessa forma aqui que você aí cria aí envia um novo formulário aí pra eles aí pra deixar tudo certinho legalizado e não perder seus rendimentos aí no Google AdSense E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho